Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão animados para o jogo de hoje? Acho que as últimas atuações do Atlético não vêm criando aquela expectativa de ver o Atlético em campo da torcida, né? Eu sempre sinto muito isso a partir da quantidade de views, das interações que a gente tem aqui. Eu acho que o torcedor obviamente está feliz com os resultados, mas já começo a ver um pequeno sinal ali de cobrança de um Atlético que precisa jogar melhor, de um Atlético que não está entregando o que o torcedor ele espera. Vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre esse jogo contra o Juventude, porque sempre quando a gente vai jogar contra um adversário eu fico pensando, onde está o segredo para o Atlético ganhar esse jogo? Às vezes o segredo está em um jogador específico, numa movimentação de um jogador específico, como foi a movimentação do Canob, saindo de um lado, indo para o outro e achando um gol contra o Inter. contra o Cuiabá na primeira rodada. Acho que foi de um ritmo muito forte que o Atlético conseguiu impor a partir desse esquema, com quatro jogadores na frente, roubando bola na frente, acelerando o jogo a todo momento, interagindo muito bem, com muita confiança para jogar. E eu estava pensando nesse jogo contra o Juventude, onde está a vitória do Atlético, né? Onde a gente pode encontrar em um jogo pesado, em um jogo muito disputado fisicamente, um jogo muito chato, que é jogar contra o Juventude fora de casa sempre, onde está a vitória do Atlético. Eu lembrei até da nossa última vitória lá em Caxias do Sul, que não foi a de 2021, né? Porque muita gente está lembrando da vitória com o gol do Nicão, já que o Nicão retorna nesse jogo, já está à disposição do técnico Cuca, mas foi em 22. E em 22, como é que a gente ganha do Juventude? Foi muito a partir de Pablo e Terence, entrando naquele jogo. Então, um jogo que também prometia ser muito disputado, como é que ele foi solucionado? Ele foi solucionado a partir da capacidade técnica. É o que eu já tinha falado no vídeo mais cedo. O Atlético, ele precisa igualar a parte anímica, igualar a parte de disputa, porque a parte técnica vai se sobressair. E mesmo o Cuca não escalando peças que a gente sabe que, tecnicamente, podem ser esse diferencial para o Atlético, podem fazer essa diferença para o Atlético, eu acho que tem duas pecinhas ali que, na minha visão, formam uma das melhores duplas laterais do Brasil, se não a melhor, que eu acho que pode ser o segredo para a gente ganhar nesse Juventude. Porque é um Juventude que tem um corredor central muito fechado, cara. É um Juventude que obriga os times jogarem pelo lado. Como o Juventude eliminou o Internacional do Campeonato Gaúcho? Fechando o corredor central, obrigando o Juventude, obrigando o Inter a jogar pelo lado. Como é que o Juventude ganha do Corinthians? Fecha o corredor central, obriga o Corinthians a jogar pelo lado. E esses dois times até criaram situações de gol. Juventude protege bem a área, tem outros argumentos para ganhar esse jogo, não é simplesmente um time que faz isso por fazer. Mas eu acho que a partir do momento que você, como um time que vai jogar contra o Juventude, tem um corredor fechado e tem um corredor mais exposto, ou dois corredores mais expostos, e você não tem pontas tão efetivas, mas você tem laterais de tanta qualidade, eu acho que você precisa utilizar esses passos, que você precisa aproveitar o que o Juventude está te oferecendo. Você precisa aproveitar o que o Juventude está te cedendo. E eu sempre falei para vocês, eu gosto muito dessa dupla de laterais, porque eu acho que elas podem atuar nas três fases do jogo, tanto defendendo, quanto na base da jogada, quanto construindo numa fase da pré-assistência ali, quanto chegando no último terço. E eu acho que os jogos que Godó e Esquivel tiveram presentes no último terço, eu acho que a gente atacou com mais gente, e a gente atacou sempre de maneira muito assertiva. Godó e Esquivel são jogadores muito inteligentes que dificilmente erram. E quando eu digo dificilmente erram, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O Godó é um jogador que eu acho que o Atlético ainda nem entendeu o quanto ele pode utilizar o Léo Godói. Teve algum momento ali que a torcida até ensaiou umas críticas em relação ao Léo Godói, não vejo ele sendo essa flecha, que eu acreditei que ele poderia ser. Até pelo esquema do Atlético, eu tenho um ponta na frente dele, né? Então, se o Léo Godói atacar o espaço, vai chocar com o Julimar. Mas nesse jogo, como a gente não tem o Julimar, eu acho que o Léo pode aproveitar mais esse espaço. Então, pode ser esse jogador da aceleração, pode ser esse jogador da profundidade, pode ser esse jogador para largar campo para o Atlético, com o Edio abrindo o campo por um lado, o Godói abrindo um campo pelo outro, entregando mais agressividade até mesmo que o próprio Julimar. Eu vejo o Godói mais incisivo, eu vejo o Godói atacando mais espaço, eu vejo o Godói mais corajoso para criar situações ali, tanto que já tem um gol no Campeonato Brasileiro pisando na área. E nesse jogo contra o Cuiabá, se vocês forem ver, o Atlético criou várias situações com o Godói esquível no último terço. O Atlético criou várias situações com esses jogadores presentes numa zona ali, que é zona de atacante, que é zona de meia, mas pela qualidade técnica dos dois, eles acabam se sentindo muito confortáveis, pela qualidade técnica dos dois, eles acabam se sentindo muito à vontade para agredir o espaço ali e criar situações. O esquível já é um pouquinho diferente, não é tanto agressivo quanto o Godói. É um jogador que vai dar mais um apoio, e vai construir um pouquinho mais por dentro. Quando precisa atacar o espaço, quando precisa parecer bem aberto, o sábio também é muito versátil nesse sentido, mas eu vejo essa capacidade de construção um pouquinho maior no esquível, de dar sequência nas jogadas, de se apresentar para o Atlético, ter vários jogadores juntos, construindo com pequenos toques, e o esquível ser tanto o cara que dá o passe para a aceleração, bota esse jogador em profundidade, que costuma ser o coelho, ou o esquível ser esse cara também atacando o espaço para chegar numa zona mais avançada, cruzar essa bola, pisar na área, enfim, tentar uma assistência. Então, eu vejo o esquível muito mais como um camisa 10 pelo lado, o Godói é um jogador mais agressivo, de ataque ao espaço, o que pode gerar muito problema aos jogadores ali do Juventude. Os jogadores do Juventude, que não são jogadores de tanta mobilidade, como o Lucas Barbosa, como o Nenê, que vão ter que recompor para acompanhar esses laterais, senão, naturalmente, vão gerar ali desvantagem numérica na hora do Juventude defender. Então, assim, pode ser um momento que o Atlético gere algum desequilíbrio ali, pode ser um momento que o Atlético gere alguma situação a favor dele. Então, vejo o esquível e o Léo Godói, duas peças assim, cara, que a gente tem que saber aproveitar, tem que saber conectar eles no jogo, né? O Fernandinho vai ser muito importante nesse sentido, o Christian vai ser muito importante nesse sentido. Então, assim, acho que a vitória do Atlético passa muito por ali e, óbvio, a área está sempre preenchida, né? A área está sempre com os jogadores para entrarem nessa zona de finalização. Eu acho que o Atlético, ele precisa entender que o esquível e o Godói, são a ponte. São jogadores que vão fazer a bola e chegar até a zona de finalização para aí, Pablo, Eric, Christian, enfim, o próprio Filipinho, o Fernandinho estarem ali numa posição que eles podem finalizar de maneira certeira, finalizar de maneira eficiente para aí, sim, o Atlético construir o resultado da melhor maneira possível porque é um resultado muito importante para o Atlético. Volto a dizer, ganhando juventude, a gente placa três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro porque a próxima é Vasco em casa e aí, cara, aí o cenário começa a ficar a favor do Atlético, começa a passar mais credibilidade, começa a passar mais confiança. Ainda tem Ipiranga no meio que também é um jogo que acho que a gente até deve poupar, tá? Acho que a gente até deve poupar, mas do Juventude não tem o que poupar. Do Juventude é ir para cima, agredir, buscar os três pontos porque é jogo de se você quer brigar lá em cima tem que ganhar. Não dá para ficar tropeçando contra adversários muito piores que você. Eu acho que em questão de capacidade técnica existe um um gap muito grande entre Juventude e Atlético, sim. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis!